A gente está falando que Deus e seus aspectos é uma coisa só, isso é acima da lógica, mas seria uma maneira como se fosse a luz do sol que sai do sol para iluminar para o mundo. Então, para o mundo faz diferença, é um jeito de conduzir o mundo, não que isso para Deus seja necessário. Então, por exemplo, no período de decriação foi o lado da bondade, por isso foi criada a luz, que é a bondade para iluminar para esse mundo e tudo isso. Mas também tinha severidade nisso, por isso que foi uma luz física, não espiritual, teve o limite, como o nosso mundo todo tem limitações, da terra até o céu, são o tempo de andar 500 anos, nosso mundo é limitado, por mais que muito grande. E no segundo dia, por exemplo, teve a severidade de Deus, separar as águas superiores das águas inferiores, para não dar a chance das águas inferiores ficarem espiritual, é uma severidade, é uma ocultação. Mas também tem uma bondade nisso, o Lam Chesdbanê é o mundo, ele foi criado com bondade, justamente essa ocultação, essa materialização da capacidade de ter a terra, de ter o ser humano para servir a Shem. Então, tem de tudo, são maneiras que o Shem está conduzindo o mundo com a bondade, com a severidade, ele vai dosando o modo de falar para fazer esse mundo. como Elial Navi diz, na parte do Atar Elial, que as Sefirot são para Deus conduzir o mundo, com tzedekum espat, com justiça e julgamento, quer dizer, com a bondade, com a severidade, misturando as duas coisas, que é o modo como ele vai conduzir o mundo. Mas, escreve, Elial Navi para a gente, não é que isso aí é uma bondade conhecida, ou uma severidade conhecida, ou seja, não é igual a definição típica comum de bondade e severidade, a Shem está acima disso, ele só está se manifestando dessa maneira, vem dele bondade, vem dele severidade, mas ele está totalmente acima de qualquer definição.